Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lulu Guilherme e no vídeo de hoje eu estou aqui indo com o meu país. Oi galerinha, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai fazer um desafio. Isso aí, qual o desafio de hoje Lulu? Bom gente, o desafio de hoje é assim. Bom, a gente vai tentar passar esse parco sem cair. E se cair, não pode falar uma palavra. Tipo, o papai fala muito filha, aí eu vou proibir ele de falar filha. Ah, entendi. Então se você cair, eu te proíbo de falar uma palavra. É, e gente, eu também vou dar os créditos aí para a Julia Money Girl, porque ela fez esse desafio. Para a Julia e para a mamãe dela. É, e gente, eu vou tentar não usar o shift. Não pode usar o shift, tá? Tá. Vamos começar? Eu vou tentar ativar aqui, gente. Pronto. Já vai começar? Vamos. Então vambora. Já. Ai meu Deus. Não me empurra. Não tem como empurrar, passa por dentro. Olha aqui filha, isso aqui. Olha, passa por dentro. Ah, isso aqui são os níveis da, da, do mapa, né? Aqui tem extremo, nível extremo. Nossa, será que eu vou conseguir ir lá em cima? Ah, isso aqui é muito fácil, isso aqui é. Eu sou muito pro. Eita, checkpoint, melhor ainda. Ai meu Deus, essa daqui que é pior, porque eu não pode usar shift. Ai meu Deus, esse aqui é pior. Ai meu Deus,ığım. Ah, meu Deus. Ó, fala, você caiu? Não. Hummm. Pensei. Vamos lá fazer. Vamos lá. eu já tinha passado então, eu já tava na fase 60 ai meleca vem papai que bom que ele conseguiu né gente que ele é tão nube, tão nube que nube o que? seu pai é pro? ah, pro, pro é claro que eu sou só se for pro de cair é muito pro de cair não me empurra, não me empurra ufa ai meu deus, nem que eu tô na fase 3 ai não, essa fase é muito difícil ai gente, ele não vai conseguir bye bye meu deus eu tô na 4 eu tô na 4 consegui, uma minha nossa ai consegui gente, ele pulou duas vezes até agora a gente ai 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 ai, quase quase, quase acho que ele não vai conseguir ai, quase de novo ai meu deus tô com muito medo cai, cai ai ai cai, cai você tá longe? aqui na frente minha nossa por enquanto eu tô pro, por enquanto eu tô pro eu já quase caí ali, mas eu não vou cair eu não vou cair porque eu sou guerreira meu deus, tinha ficado sem cabeça minha cabeça tinha bugado gente quase que eu caio naquele negocinho ali ai ai oh se você cai você fala ai 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 não tá gente qual a palavra que você vai tirar? meninas LULU ah é LULU posso falar LULU ainda não pode falar LULU então posso falar LULU só LULU pode falar filha ah é porque o filho falou muito ai quase que eu caí gente por sorte você tá em qual? 6 cai ai 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 então você não vai poder falar a palavra gente ah LULU hahaha tá tranquilo palavra proibida pra LULU vai ser gente meu deus, será que eu tô indo pro lugar certo? eu não sei se eu tô indo pro lado certo quase que eu caio de novo chega a dar um frio na barriga você tá em qual? eu tô na 8 nossa ainda tô na 6 ainda que LULU 2 0 pra ele não pode pisar nesse negócio laranja não né? não pode 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 não pode não você perde pode sim hahaha mas eu não caí não caí não caí não caí mas é se cair eu morrer então você morreu quantas vezes nesse? toma o que? não podia morrer também não hahaha tá gente a boca hahaha foi você? você morreu? não ai que susto é que eu falei aquela palavra lá frente não pode falar não pode falar tá che hahaha hahaha tá pessoal a palavra proibida dele vai ser ahn deixa eu pensar minha nossa a palavra proibida dele vai ser cair cair se a palavra proibida vai ser cair cair cair? ih ih o que que eu falei então agora? mentira mentira ih mas só que eu vai ser LULU vai ser LULU vai ser LULU quais são as minhas palavras? jei não é ih o que que eu falo? filha e LULU 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 nós eram mãe ainda bem que você não foi o papo cair que naquela hora eu tinha caído ih você tá em qual? eu tinha te enganado naquela hora lá é que eu falei é pode pisar pode pisar gente ele ainda tá lá embaixo você tá me vendo aí? tô eu tô com medinho de cair ufa gente tô com só luz minha nossa eu vou te dar um susto você pode solucar não tá sua bola pra mim ainda vai ser cai de novo sua bola pra mim ainda vai ser pessoal e galerinha gente a LULU tá com muito solucio ainda ia cai então deixa eu ver qual vai ser a sua palavra eu tô solucionando demais gente você já não pode mais falar né é pessoal não aaaaaaaaaaaaaaaa por que é mundo cruel não pode mais falar a palavra pessoal bom galerinha eu pausei aqui porque eu fui beber uma água porque eu tava solucionando demais eu não aguentava não vai ficar parecia um sapo ele caiu não caí não, to aqui não caí não caí to aqui direitinho devagarzinho ai 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 quase meu deus quase meu deus quase oh meu deus você caiu? não nossa você ta em qual fase? doze é porque eu não quero correr ah ah não a próxima palavra proibida vai ser gente já tem pessoal galerinha e gente proibido que não foi o que você vai falar agora meus amiguinhos pessoal você caiu ai eu esqueci eu caí ah não valeu porque eu me joguei porque eu tava eu caí ta sério ta na gravação eu não lembro qual motivo deu sorte deu sorte nessa né tá gente eu conta de que o valeu porque eu não tá valido ah não 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 ai a palavra proibida vai ser meus amiguinhos Minha turminha Vocês estão vendo? O que ela tá fazendo comigo? Isso não é justo Tá, gente, longo Só que fácil Curto Só que difícil Eu vou no curto Porque eu sou curteza Meu Deus, que palavra é essa? Gente, eu tô em vez de levar mais palavras aqui Mas é sobre isso Está tudo bem É difícil mesmo, gente Então vai ser Gente Essa palavra proibida Vai ser a palavra proibida Gente Mas eu já tinha proibido Então, galerinha Meu seguimores Tudo bom? Você saiu muito bem nessa Meu seguimores Agora eu vou passar tudo de uma vez Caiu que não Ah, não Eu caí numa fase Opa Opa O que? Você caiu? Sim, mas eu caí numa fase Aí não vai Sei É sério É sério? Tá lá do vídeo Pra mim Olha aí, pessoal Se ela caiu ou não? Ela caiu Eu não acredito Não acredito Pessoal Errei Essa próxima palavra proibida Vai ser Vai ser Vai ser Gente, tu pensa Ah, eu falei Você falou, gente Não pode Você me falou Essa pode ser uma palavra proibida Você não pode Ah, não Então Então vamos lá A próxima palavra proibida Dele A palavra proibida Dele É Não pode Só que Caiu E você falou Que eu falo Gente Não Gente A próxima palavra proibida Dele Então A próxima palavra proibida Vai ser Pessoal Mas você já proibiu Ai, quase que Caiu Já proibi Essa Já, meu filho Meus seguimores O que é Meus seguimores Tá, gente Eu vou no longo Ah Vai ser longo Mas é fácil Vai ser logo Mas é fácil Você tá em qual Na 13 Tá, gente Não Não pode Postar nesses bloquinhos Broquinhos Nossa Eu já tô Perdidinho Gente Ele é Ih, você falou Gente Não pode Olha Ah, você falou Pra proibida Não pode Mas eu posso Falar O galé Pessoal Galé Sal Nova palavra Que eu inventei Galé Sal De De Vocês sabem O que Misturado Com saber O que Minha Nossa Quase que eu Cai Cheguei 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 na oitava Bom, galerinha Você tem que fazer Filha Eu Ah Não Ih, eu falei Menininha Você está em qual fase Não sei Papai Tá bom Tá bom Ih, você falou Não pode Ih, também Caramba, estamos errando Todas as palavras Que nós Cai Opa Cai Então Que ela vai Não pode Falar Ai, toda hora Eu esqueço É Eu só fazer aqui É difícil Difícil Tá Eu só fazer Um Ah Caramba Meleca A próxima Palavra Vai ser Meleca Ele sempre Fala Ah Meleca Opa Pra Francesco Cai Cai Então A próxima Palavra Que você Não pode Falar Eu Não Pode É Sua palavra É Cair Meleca Pai De novo Não Meleca Tá Eu vou falar o primeiro Ó Tipo A sua palavra Proibida Vai ser Morri Não Calma 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 Proibida Vencer Ah Calma Deixa eu ver Gente Pera aí Que eu vou ver Ai Ai Cair De novo A próxima Palavra dele É Cair E a O Você não pode Falar Essa palavra Cair Não pode Tá falando Então Então o que Morri Só que Em outra Forma E E E E E Vai que eu tô Eu tô Tô bem Pro Hein Pro Morri Em outra Forma E Troll Eu De novo Não 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 A palavra Proibida Não consegue Me dar Cair Cadê você? Você tá em qual mapa? Pô, eu tô em qual mapa Tá em qual... Vem pra cá, vem pra... Décima Décima Então, décima primeira Aí Vem cá Tá aqui Bom, galerinha Não podia falar, galerinha Mas já acabou de vir Bom, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, já deixei o like E se inscreva no canal do meu pai Do LuluGamesXD E LuluGamerFamily Isso aí, pessoal Todos estão aí na descrição Tchau, tchau, galerinha Tchau, tchau Não esqueçam de compartilhar com seus amigos Curtam bastante Beijinhos no coração Até a próxima Até a próxima aventura Uhul Tchau, tchau